Boa tarde, meu nome é Jean Carlo, eu sou capoeirista, sou contramesso de capoeira, aluno do Grande Mestre Acarajé de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu estou aqui trazendo uma história para vocês de um senhor que hoje é cadeirante. E há um tempo atrás ele teve um ADC, em virtude desse ADC, o mesmo é cadeirante. E ele está precisando da colaboração da gente, não só dos capoeiristas, mas de todo mundo que possa ajudar para adquirir uma cadeira de banho da altura da cama dele, porque ele não consegue se movimentar. E a gente quer tentar proporcionar para ele também um pouco de dignidade para comprar uma cadeira elétrica. Porque hoje ele depende dos outros para ir comprar pão, para fazer as coisas que nós, entre aspas normais, fazemos no dia a dia. Então aqui embaixo do vídeo está a descrição para vocês da conta dele. E a gente vai estar fazendo também uma prestação de contas. Quando a gente for comprar essa cadeira, a gente vai estar vindo aqui apresentar a nota. Então eu espero que se cada um, não só o capoeirista, puder doar R$ 1,00, a gente consegue fechar essa conta e poder ajudar quem tanto precisa. Jacaré, preste atenção O que eu vou lhe dizer